Fala galera! Se você fizer uma pesquisa no Google colocando no campo de busca híbridos de humanos com animais, o resultado vai lhe arrepiar os cabelos. E foi justamente nessa galeria de resultados, nessas fotos e notícias bizarras, algumas fakes, outras incrivelmente verdadeiras, que o cineasta Waldemar Johansson se inspirou para dar vida ao seu land. E bizarrice é o que não falta nesse longa-metragem islandês. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! Desde o seu surgimento em 2012, a produtora e distribuidora A24 tem focado a sua linha de trabalho em filmes fora da curva. A empresa tem um faro miserável para produções estranhas, e o que ela não banca com sua grana, posteriormente ela vai lá e negocia os direitos de distribuição. Foi assim com Spring Breakers, Garotas Perigosas, em 2012, Tusk e a Transformação, em 2014, A Bruxa, em 2015, o que mais? O Sacrifício do Servo Sagrado, em 2017, Hereditário, em 2018, St. Maud, em 2020, e agora Lamb, em 2021. Isso só para citar alguns exemplos, tá? Peguei um representante de cada ano, mas o que não falta no catálogo da A24 são obras... diferentonas, vamos chamar assim. Depois de nove anos atuando no mercado e atuando bem, a A24 sabe não só o tipo de conteúdo que o seu público aprecia, como também que, quanto mais estranho, mais bizarro, mais controverso, o público vai ajudar, vai colaborar com o marketing de divulgação. Eu mesmo, assim que vi o trailer de Lamb, retuitei a prévia e comentei sobre o potencial de perturbação do filme. Na trama, acompanhamos a trajetória de Maria e Ingvar, que administram uma pequena propriedade rural no interior da Islândia. Em sua fazenda, o casal cria ovelhas e os dois sozinhos cuidam de tudo. Cultivam o solo, alimentam o rebanho, vacinam, tosam, fazem os partos e por aí vai. Maria e Ingvar quase não conversam e, pela troca de olhares, o silêncio entrega que eles estão passando por uma fase difícil. O quarto vazio de uma criança e um berço guardado no celeiro denuncia que uma tragédia ocorreu recentemente. Em uma noite de inverno, uma ovelha grávida dá luz a um estranho filhote e eles decidem adotar o animal. Embrulham a criaturinha com um lençol, levam para dentro de casa e a alimentam com uma mamadeira. Ao passar dos dias, passam a tratar a cordeirinha como se fosse um bebê, chegando ao ponto de ler historinhas no berço para que ela possa dormir. O casal encontra no filhote uma maneira de suprir a falta que uma criança faz em suas vidas. Tudo corre às mil maravilhas, mas isso não vai durar para sempre. A chegada de Petor, o irmão do Ingvar, um sujeito arredio e problemático, e a insistência da mãe ovelha, a mãe biológica do bichinho, em estar perto de sua cria, conduzirá a trama para um desfecho inesperado. Lembre, é sim um filme perturbador, mas ele não é assustador. Tenha isso em mente. Não temos nenhuma cena chocante, em termos de gore, de violência. O choque aqui é provocado pela surpresa, mas isso é assunto para daqui a pouco. Embora, embora, algumas cenas de manejos de animais possam incomodar as pessoas mais sensíveis. E eu já vou lhe dizer agora quais são essas cenas. Fora os partos que rolam de verdade e são feitos pelos próprios atores, tem um trecho onde um cabritinho recém-nascido tem uma de suas orelhas furadas para pendurar uma tag de identificação e a outra cortada para facilitar a sexagem. Ver o bicho berrando todo sujo de sangue pode revoltar alguns espectadores. Por mais cruel que possa parecer, esse é um procedimento comum em fazendas. São centenas, milhares de animais. Saber quem é macho ou fêmea precisa ser um troço ágil. Às vezes, o bicho está distante e, por conta desse corte na orelha, seja esquerda ou direita, o tratador ou a tratadora com um binóculo consegue identificar o sexo do animal. Esse trecho com o cordeirinho é bem rápido. Dá para encarar de boas. O que incomoda mesmo no filme é sua atmosfera inquietante e a maneira simplória como os personagens lidam com aquela situação inusitada. E não só isso. Lamb não é um filme da Disney. É da A24. A gente sabe que ele não vai acabar bem. Para desenvolver e falar mais sobre minha interpretação fílmica, terei que entregar alguns spoilers. Se você se interessou pela premissa, pretende assistir ao filme, recomendo fortemente que você não veja o trecho a seguir. Para pular, basta acelerar o vídeo até essa marcação de tempo aqui. Pois bem, o filme começa com uma criatura sobrenatural, um sátiro que não é mostrado, invadindo o lugar onde as ovelhas estão confinadas e emprenhando uma delas. Quando o casal adota o filhote, descobrimos que se trata de um híbrido de humano com animal. A criatura, que recebe o nome de Ada em referência, em homenagem à filha que eles perderam no passado, tem a pata e a cabeça de uma ovelha e o restante do corpo de um ser humano. O bicho é muito bem feito. Um trabalho impressionante de efeitos visuais, animais que mistura animais de verdade, atores, crianças no caso, animatronics e computação gráfica. Nos primeiros minutos, quando a criaturinha aparece, sempre coberta, apenas com a cabeça de fora, a gente imagina que aquele casal está exagerando, humanizando o animalzinho, por conta de uma carência afetiva, uma síndrome de ninho vazio, digamos. Lembra de Animais Humanos que eu comentei nesse quadro, onde um casal tratava o seu cão como se fosse filho deles? Então, a relação aqui é muitíssimo parecida com o agravante fantástico que não demora em a criaturinha estar andando e participando do cotidiano da fazenda. E o casal é sempre seguido de perto pela mãe biológica da cordeirinha, que teve sua maternidade roubada. A atuação da ovelha-mãe é algo digno de um prêmio de melhor atriz coadjuvante, sem exageros. Não sei se aquilo é um animal de verdade ou CGI, mas de um jeito ou de outro não há como não se sensibilizar com o sofrimento do bicho. E essa insistência em estar sempre perto de sua cria acaba incomodando a Maria a ponto dela matar a ovelha-mãe. O assassinato coincide com a chegada do Petor, que ao ser apresentado à pequena Ada, expressa, finalmente, aquilo que nós gostaríamos de dizer. O sujeito tenta convencer o irmão e a cunhada de que eles estão loucos, de que a Ada é um animal. Mas eles não lhe dão ouvidos. O casal está felicíssimo com sua adoção. A Maria e o Ingvar aceitaram a Ada do jeito que ela é, como filha e ponto final. Porém, o Petor está incomodado demais e talvez somente uma solução drástica possa resolver a situação. Esse é o primeiro longa-metragem dirigido por Waldemar Johansson, que tem vasta experiência em tudo quanto é área técnica de cinema. O cara virou uma espécie de referência na Islândia. Sempre que um longa-metragem estrangeiro é rodado em seu país, ele é convidado para trabalhar na produção. E foi durante as filmagens de Prometheus que Johansson conheceu a sueca Nomi Rapas. A atriz, que já havia morado na Islândia e dominava o idioma local, além de atuar, também produz Lamp. O trailer é uma armadilha muito bem montada, tá? Se você gostou, se interessou e está esperando algo na linha de um Midsommar, por exemplo, pode tirar o seu cordeirinho da chuva. O pique, o ritmo do longa, é completamente o oposto do que é vendido na prévia. Aqui, tudo se desenrola lentamente, há pouquíssimos diálogos, a trilha sonora só está presente em momentos pontuais. E o choque é provocado, como eu disse antes, por essa estranha união familiar digna de um conto dos irmãos Grimm. O clima sufocante de Lamp é estabelecido logo nos primeiros minutos, através dos seus cenários bucólicos, céu cinzento, extensas pradarias e neblina constante. Uma obra que carrega por debaixo de sua bizarrice muitas metáforas e simbolismos. Uma história comovente sobre maternidade e paternidade, que também faz alusão à religião. A ovelhinha nasce durante o Natal, a protagonista se chama Maria, isso sem falar no significado do cordeiro para a Bíblia, um animal que é sempre sacrificado. Há também uma mensagem do quão importante é respeitar Dona Mãe Natureza, melhor não mexer com ela. Lamb não é um filme indicado para todos os públicos. Os mais jovens, provavelmente, terão dificuldade em se conectar com a história. Para mim, que fui pai em 2021, foi uma puta experiência, perturbadora e desconfortável. Acredito, inclusive, que talvez o filme funcione melhor para o espectador ou a espectadora que já constituiu família. O longometragem comprova que os pais são capazes de fazer qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, por seus filhos. Assim como o francês Titã, Lamb também foi exibido na 45ª Mostra de Cinema de São Paulo e estará disponível em breve no Streaming Mubi. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto, isso é legal, é importante, ajuda na divulgação do canal. E me seguir nas minhas redes sociais, para você ficar por dentro das novidades. Volta e meia, eu estou comentando, divulgando por lá, informações sobre o universo dos filmes de terror. Tchau e até a próxima! Tchau e até a próxima!